Música Caya, caya, ninguém vai Caya, e caya, a curva-lhe Caya, caya, ninguém vai Caya, e caya, a curva-lhe Ambilo hukose, nisamali shilunguini Panawamina, nisamali shilunguini Ambilo hukose, nisamali shilunguini Panawamina, vakulela shilunguini Ambilo hukose, nisamali shilunguini Panawamina, nisamali shilunguini Ambilo hukose, nisamali shilunguini Panawamina, vakulela shilunguini Cállate, cállate, cállate 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 Caia, ele é caia Caia, ele é caia Minado fireboot Bagaze bataya Imena fireboot Ntunzuke magoko Hai ntunzuke oleti Mutiri santonyo Kweru masatu kebaheti Hai ntunzuke magoko Ntunzuke oleti Mutiri santonyo Kweru masatu kebaheti Mutamele tembisu Chabakaya marau hai No kual no buti sakuruhai Caia, ele ka Senge chiki no lai Daddy daddy Saga nilasai Caia, caia, ele é caia Caia, ele é caia Caia, ele é caia Nngere vale caia Caia, ele é caia Caia, ele é caia Caia, ele é caia Nngere vale 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 caia Mnere vale caia Nngere vale caia